Fala família, tudo bom? Estou aqui na Guimarães Motos E vou pegar aqui uma moto De teste Com o Lucinho Vocês já conhecem o Lucinho É o seguinte, essa aqui eu nunca rodei Vocês já me pediram várias vezes Está aqui SV650 1819 Com quantos? 8 mil Km rodados Quanto é que está Lucinho? 24,5 Vai com baú, vai com essa Que não tem né Não vem Botou o farol auxiliar e botou a bolha também Show de bola Já com a BS né Cara É o mesmo motor da Vestron Tem jogo Qualquer lugar do Brasil A gente consegue mandar A galera está vendo Que o preço está bom gente Então vocês que moram em qualquer lugar do Brasil Entre em contato com o Lucinho Fechou? Valeu Vou dar a volta aí Valeu Olha o cara mais bonito do mundo ali Você penteou o cabelo hoje? Ele penteou o cabelo Nossa amiga o Frank Tudo bom Frank? E aí? Você é o cara mais bonito do mundo né? Você que me vendeu aquela moto foi? Aquela moto amarela ali? Coisa fantástica foi Né? Tá certo Tá bom Um beijo Maurício também está ali trabalhando Deixa eu dar uma volta aqui com essa moto Daqui a pouco estou aqui de volta A minha está fazendo revisão Enquanto eu faço o teste com essa moto aqui Só para quem tem privilégios aqui né? Ah meu Deus do céu Que maravilha galera Moto linda Tá nova Tá nova Tá pessoal? E Se você quiser Eu vou colocar Se você está em qualquer parte do país Se você quiser essa SV650 Lembrando 1819 Com 8 mil quilômetros rodados Eu consigo um desconto para você É Pela Transcar Transcar também dá força aqui no canal Inscrito leva desconto Então vale a pena Você vem Olha Tem garantia de motor e câmbio aqui na Guimarães Você tem todas as garantias de comprar na concessionária Então Galera Eu acho que Essa moto aqui Ela está muito Está valendo muito a pena Porque Eu já tive MT07 Eu já conheço esse motor aqui Esse motor ele tem 5 cavalos a mais do que o motor da Vestron É um custo-benefício excelente 24.500 Mas tem jogo Tem jogo Vamos rodar? Eu já sei que Isso aqui vai me deixar doido essa moto Toca A moto vai revisada viu pessoal Toda revisada Vamos a ficha técnica dessa moto SV650 No 2018 Modelo 2019 Da Suzuki Moto com cara de moto Com farol redondo Peso Vamos ao peso completo dela Peso bruto Com todos os fluidos E o cara me fechou bonito aqui Mas vamos lá Deixa eu pra lá 197 quilos O peso bruto dessa moto Não é tão pesado assim Também Poderia ser um pouquinho mais leve Mas beleza 645 centímetros cúbicos de cilindrada 6 quilos e meio de torque Não me lembro agora Juro que eu não me lembro Quantos mil RPM 76 cavalos 5 a mais Que a Vestron 650 Que é o mesmo motor compartilhado A 8500 RPM Galera Vamos lá Essa moto aqui Eu já tive a MT07 Ah o tanque de 14 litros e meio Não sei se eu falei Não lembro Eu já tive a MT07 Amo o motor crossplane Mas não acho que Que vale a pena Você pagar 36 mil Numa MT07 Não acho Sinceramente não acho que vale A moto é excelente Mas não vale Então se você quer um custo benefício Muito bom Uma moto naked Para uso urbano E que também dá para fazer viagem Está aqui SV650 Claro que a ciclística dela É muito mais Muito mais leve Dá a impressão De ser uma moto bem mais leve Bem mais fácil de pilotar Do que uma Vestron Porque a Vestron é um trambolhão É grande Uma moto mais alta Essa moto aqui Já é uma pegada esportiva Você vai com pernas As pedaleiras são mais recuadas Pernas mais dobradas Corpo Tronco avançado Realmente É uma pegada mais esportiva Mais esportiva Não Esportiva O banco dela Não é legal Tá Isso é uma coisa Que até o Lucinho Já tinha me falado Acho que a única coisa Que não é legal Nessa moto É o banco Concordo Banco não é legal Mas tudo isso se resolve Você troca aí o banco Você troca o forro Coloca um banco conforto Dá pra fazer isso Eu achei o banco É esportivo Tá Aquele banco duro mesmo É um banco bipartido Na realidade Ele não é bipartido Ele não é bipartido Mas ele tem uma elevação Pro carona Mas realmente A densidade desse banco Não é boa O banco é duro Pra caramba Essa moto aqui Já tá pronta Pra você viajar Tem bauleto Claro que tem gente Que acha um pecado Isso né Colocar numa moto Naked dessa Um bauleto Mas É prático Tá gente É prático Não quer você tira Tira o bauleto Mas você vê que ela é uma moto Que É uma moto usada Tá pessoal Com 8 mil quilômetros rodados Quem tinha essa moto O antigo proprietário Ele era um cara Que viajava A moto tá super bem cuidada Novinha 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 Gosto muito desse painel Esse painel Eu acho que é um painel Se não me engano É um painel Que é compartilhado com AGS-XS Se eu não me engano Tá Posso estar enganado Ela não tem controle de tração Ela tem ABS Tá nos dois canais Cunhos normais Simples Mas o que eu tô gostando muito É da ciclística dessa moto Roda aro 17 A moto muito boa Pra uso urbano Econômica pra caramba Porque eu acho que dá pra Eu acho Olha Na minha MT-07 Eu fazia 26 km por litro Eu acho que essa aqui Você fazendo uma pegada Tio Chico Você consegue 24 Não mais que isso Tá Não mais que isso Até pelo fato De ela ser mais leve Do que uma V-Strong Agora o ronco dessa moto É incrível Eu não Eu não sei se ele trocou a ponteira Ou se ele tirou O miolo Pra fazer mais barulho Agora que a moto tem um ronco Bem grave Tem Tem regulagem aqui na Na manete Esse modelo não tem aquele É Aquele assistente de saída Eu acho que não tem Tá Eu acho que não tem Mas ele tem toda aquela Duas velas por cilindro Aquela tecnologia nova do motor Desse novo motor Quer dizer Novo velho motor V-Twin Por que que eu digo novo velho? Porque eles fizeram algumas alterações no motor A tecnologia é a mesma A parte de arquitetura Nem a tecnologia Existe uma tecnologia nova Mas a arquitetura do motor é a mesma Agora com o motor Mais otimizado Com essas duas velas por cilindro A queima é mais otimizada E o consumo também Mais otimizado Na minha opinião Eu já tive A MT07 Eu tenho um balizamento Pra poder falar pra vocês Hoje Se eu estivesse buscando Uma naked Uma street Uma moto De 650 cilindradas Pra rodar na cidade Fazer Eventuais passeios Eu pegaria A SV650 Ela É uma moto Que eu digo que tem cara de moto Pelo fato de ter Farol redondo Me incomoda um pouco Porque não orna Eu já disse isso Em alguns vídeos Ela tem um design Até Avançado Né Agressivo Eu ainda achava Ela tem aqui Uma treliça Ela tem um design Bem agressivo Com essa treliça aqui Mas é quando Parecendo até Uma Ducati Lembra Tem uma Ducati Até uma Monster Das mais antigas Acaba esse farol Aí não ornando muito Mas que Tem um visual agressivo Ela tem E lembra Sim as Ducati Com essa treliça Pintura fosca Do tanque Eu acho que o tanque Podia ter Ser maior Pra dar mais autonomia Mas Outro detalhe Que eu achei muito interessante Nessa moto Ela é bem fininha Bem fina mesmo Então Pro trânsito Pra loucura Engarrafamento A moto é perfeita A moto é perfeita Mesmo Ela consegue Passar Entre os carros De boa O escapamento Acho que tá Um pouquinho aberto Tá fazendo Um som Massa E é bem esperto Esse motor Tá Se acelera Ele responde Rápido Eu tentei Não atacar Curva Mas eu me senti Bem seguro Pra atacar Curva Tem umas motos Que eu fico Meio assim Até porque A suspensão Dela É bem rígida Do jeito que eu gosto Pra uma moto Dessa pegada Então eu me senti Até mais seguro Eu podia até Dar uma tacadinha Na curva Eu gostei Da suspensão Dela Achei uma suspensão Firme De acordo Com a proposta Da moto Ela não fica Aquela suspensão Bambando Molengona Não E ela copia bem O terreno Agora lembrando É a proposta Da moto É uma proposta Esportiva A moto street É uma proposta Esportiva Então não esperem Uma suspensão Muito molenga Até porque Não é bom isso O som Desse escapamento Aqui Dessa ponteira É É um show Caraca Olha esse caminhão aqui Eu sei que não tem nada a ver Gente Mas não aguento Eu fico doido Eita Show de bola Freios ok Tá pessoal ABS Os dois canais Tudo ok Igual A qualquer moto Que tem freio ABS Não tô sentindo Freio borrachudo Tá tudo beleza E eu gostei muito Desses pneus Tá Esses pneus 17 Eu não sei qual a marca Mas tá Tá me deixando Muita segurança Na pilotagem A moto tá muito nova Galera 8 mil quilômetros Saudados Bom Pra você que é Meu inscrito Entre em contato Com a Guimarães Motos Fala que viu o vídeo Onde quer que você esteja Essa moto tá 24.500 Tem jogo Beleza Tem jogo No valor Se você é daqui de Salvador Também tem jogo Tá Já falei com o Lúcio Tem jogo A moto é da casa Então dá pra fazer aí Um valor legal É Eu compraria Tá Se eu tivesse pensando Numa moto Nessa pegada Eu compraria Exatamente essa aqui Porque ela tá completa Não vou gastar mais nada Não gastaria mais nada É E aí você também Se você é de fora de Salvador Quer comprar essa moto Tá garantido A moto não tem problema nenhum Você vai receber a moto Beleza Com garantia E aí você entra em contato Com a Transcar Os caras vão conseguir Desconto legal pra você Pra mandar a moto É só dizer que é meu inscrito Tá bom Tá aqui SV650 Uma ótima moto Com custo-benefício 24.500 Tendo jogo Tem jogo pra conversar aqui 8.000 km rodados A moto tá zera Vale a pena Manutenção As peças São compartilhadas Com a Vestron Então você não vai ter problema De peça Tá Qualquer dúvida Coloca aqui pra mim Um beijo E até amanhã Ah Se você quiser uma moto diferente Bota aqui qual moto Que vocês querem Que eu faça teste Eu falo com o vovô Jura Ele consegue Beijão galera Valeu